Rapaziada, chegou o grande dia da gente mudar a cor da pinça do polo, cara A gente vai pintar com essa cor aqui, rapaziada Vai ficar um resultado muito brabo, mano Acompanhe Salve, rapaziada, pro mês total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Tô começando mais um vídeo pesado E dessa vez com mais um upgrade aqui no polo, né, rapaziada Vamos pintar as pinças do freio com essa cor aqui Que eu tanto procurei, cara Pra achar e conseguir achar, finalmente Mano, rodei, rapaziada, pra achar nessa cor Vocês sabem que é muito difícil achar nessa cor aqui Essa daqui é um verde-limão brilhante, cara Verde-limão brilhante Bravo, mano Vai ficar um resultado muito brabo Vamos acompanhando Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho E ajude nos projetos, mano Rumo a 17 mil Então eu pintei a pinça do polo de laranja florescente há um tempão atrás, né E já ficou muito feio, cara Olha como que tá Então a gente decidiu passar essa nova cor aqui Que foi muito difícil achar ela Rodei pra caramba e consegui, finalmente A gente vai tá passando Vamos acompanhando o passo a passo Deixa muito like Se inscreva aí Velho, o vídeo vai vir pesado, mano Vamos dar uma ajustada nessa roda aqui também Que eu passei o T-Lube aqui pra tirar o parafuso, cara Olha, bagaçou tudo Mas vamos retocar Então acompanha, rapaziada I was built to the last With the whims of the weed and I could change the past And follow up on the tree And now I've thrown with all the gas Never stop competing And break my glass Now this life's coming in I wanna be the best in the game Invest in my name Check no restraints I'm obsessed with the pain I ingest, I retain Assess and I change Possessed by the thought I'll be free one day From society's restraints Money, clout, and fame Mud, disease, a plague We all love to hate Have to play the game Have to make a name All our insecurities are on display This is war with the enemy Think that it was meant to be Living in a time where disease is on every screen I won't let them fester me I know most are festering Negativity is a plague for the mentally Weak, no mercy All I got is working Never stop searching Never quite so thirsty I'm toxic and psychotic With this logic, you can't stop it It's been chronic Since I was a boy, so neurotic and chaotic I'm still to last with the webs I'm weaving I could change the past with all I'm achieving Got my foot on gas Never stop competing If you break like glass Then this life's gonna eat them Make mistakes real fast Then you learn how to beat them If you take off the cast You can see all the healing If the pain's in the past Move on from the grave And put your foot on the gas Don't never stop competing, yeah I've been doing this, I'm on it I just wanna be iconic Sipping on a gin and tonic Got me going off when I'm on this topic, yeah If I ever play, I want it You know that I'm always honest Stay away from those who are toxic Keep them by your face No way, you don't want them, yeah Don't try to drain my energy The enemy is everything It's mentally unhealthily Spreading like a rare disease But I won't let it get to me I don't need your therapy I can leave a legacy of leading by intensity Come on, we can fight this Freedom is priceless Spread just like a virus Living in a crisis Do you feel courageous? Do you seek greatness? Do you seek greatness? Trust me, you can take it Go on and take your aim, yeah I was built to last When the webs aren't weaving I could change the past With all I'm achieving Got my foot on gas Never stop competing If you break like glass Then this life's gonna eat em Make mistakes real fast Then you learn how to beat em If you take off the cast You could see all the healing If the pain's in the past Move on from the craving Put your foot on the gas No, never stop competing Yeah When the webs aren't weaving I could change the past With all I'm achieving Got my foot on gas Never stop competing If you break like glass Then this life's gonna eat em Yeah Please tell me that I can't That I won't That I fail That I'll never make it out Please tell me all the bad Never good Feel my head full of every single doubt Yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top See you better back off I get lost I'ma stay loud, stay proud Never running out Never heading south I'll be spreading out Call it word of mouth Can't put me down I'll be getting loud You can never douse Know what I'm about Have your fucking clout It be raining out I keep making sound Go another round Bitch I'm legend bound Can't stop me now You don't wanna fuck with me A slow burn Like could you see Just tell me that I can't And I'll show you things That you couldn't believe Just tell me that I can't 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 Rapaziada, você está maluco Ficou brabo demais Se liga no destaque que está dando de longe Nossa, você é louco Ficou top demais, mano Curti pra caramba, rapaziada Se liga nisso aqui, mano Se liga Olha como ficou o resultado Ah, gostei demais, mano A cor pegou bem Chamou demais Está chamando muita atenção Olha isso Nossa, deu um destaque muito top, mano Inclusive eu pintei na frente ali também Vou mostrar para vocês ali como ficou Você está vendo a parte dos milha Coloquei um papel ali na placa Olha isso, rapaziada Ficou muito top Gostei bastante desse resultado aqui Olha só de frente Como ficou Gostei bastante Olha desse lado aqui Olha como chamou a cor Ah, gostei, rapaziada O que vocês acharam? Se vocês curtiram, deixa muito like Se inscreva aí no canal Ative o sininho Estamos rumo a 17 mil inscritos Mano, fortaleça demais, rapaziada Fortaleça essa caminhada nossa Compartilha para os seus amigos Vamos fazer o seguinte, rapaziada Compartilha para 10 amigos seus Para vir curtir Esses carro vlog pesados Esses projetos que não param Isso daí vai ajudar a gente A trazer mais projetos no canal Né, mano? Mudei Ficou brabo Segura o clipezinho aí, rapaziada Ficou brabo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau chapter Just tell me that I can't Just tell me that I can't